E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje trago aqui pra vocês dois tutoriais simultâneos O primeiro que é de como resgatar um gift card no panel app O segundo que é de como vender o mesmo gift card num site que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Pra quem não sabe, no vídeo passado, antepassado, eu fiz um vídeo de como ganhar dinheiro no Paypal sem fazer nada E eu trouxe aqui pra vocês o panel app Porém ele nos paga via gift card Amazon E com esse gift card nós podemos fazer uma troca dele por um valor no Paypal Através desse site que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Então chega de blá blá É claro que o site cobra taxas Mas chega de blá blá e vamos ao que interessa E pra fazermos o resgate do gift card Amazon É claro que vamos ter que abrir o aplicativo panel app Abrindo aqui ele, vamos clicar na opção render now Depois disso nós vamos aqui onde vem guaranteed No canto inferior direito E aí você escolha o gift card que pretende Como eu tenho 5 mil pontos, eu vou escolher 5 dólares Amazon gift card E garante clicando aqui, aí vocês cliquem em continue Se você tiver 2 mil pontos, aliás 4 mil pontos e quiser resgatar 4 dólares, escolha de 2 mil pontos e aumenta ali onde vem mais É claro que clicando em continue nós vamos preencher o nome O email e vamos clicar em claim reward E aqui ele vai dizer parabéns O email foi enviado para si Então vamos clicar em done Os pontos já foram diminuídos como vocês podem ver Vamos em activity Aqui embaixo tem a opção que nos diz que dia 29 de junho de 2018 resgatamos E no email aparece essa informação que o gift card será enviado em uma semana Ou 2 semanas, provavelmente é uma semana, sempre é uma semana E depois de uma semana, o gift card que eles enviam é desse gênero aqui No meu caso como são 5 dólares, está o código que corresponde a 5 dólares do gift card Amazon E esse código nós vamos vender nesse site que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Chamado sellmegiftcard.com O link estará na descrição do vídeo É fácil usar ele Vocês vão deslizar até lá embaixo E aqui vocês vão preencher o vosso nome, o tipo de gift card que é Amazon O tempo em que você pretende receber o valor na sua conta Paypal Mas para isso nós vamos copiar o código do gift card Vamos copiar no email E vamos selecionar Vamos copiar Copiar Nós vamos voltar ao site sellmegiftcard E vamos colar aqui onde vem escrito gift card client code Colando aqui Prontos Aí vocês vão ver outras partes como preencher Eu vou deixar aqui do lado como preencher É tudo fácil E aqui vamos escolher o tempo de espera No caso eu vou escolher em uma semana que é 1 week Se você escolher de 5 a 10 horas de tempo Você vai receber 68% do gift card Então eu recomendo você esperar uma semana E em uma semana eu vou receber 3.95 dólares Se você receber mais cedo o valor ainda será mais reduzido Se você receber mais tarde o valor ainda será mais aumentado Mas não será tão reduzido quanto ao mais cedo E nós vamos deslizar depois de preencher tudo Aqui nessa opção onde vem Go sell card E aí nós vamos esperar E prontos Aí ele disse que um email foi enviado para nós Pelo site sellmegiftcard E o email é essa aí E aí ele nos diz para nós fazermos um screenshot naquele gift card Então nós vamos voltar ao email Para fazer o screenshot E responder o mesmo email Então vamos fazer um screenshot Aqui deixa eu posicionar Dar um belo zoom para o código estar bem visível E vamos em capturar Pronto Já fiz o screenshot E vamos voltar ao email E nós vamos responder esse email Com aquele screenshot Responder nessa opção de baixo E vamos anexar o screenshot Vamos em anexar arquivo E aí nós vamos procurar o screenshot na galeria O meu já aparece aqui nos recentes Que é esse de cima Clicando ali Aí você pode optar por escrever uma mensagem personalizada Como essa aí está a prova do gift card a Amazon E aí nós vamos enviar email Aí vocês respondam o email Enviem De boa E pronto Depois de outro tempo Mas no mesmo dia Eles vão enviar uma mensagem Dizendo que o gift card é válido Que não foi usado Que o seu valor será enviado dentro de uma semana O seu valor na sua conta PayPal Como vocês podem ver Esse é o email Onde diz que em uma semana você receberá O valor de 3.95 E depois de uma semana Eles já enviam o gift card Como vocês podem ver Eu já recebi a notificação aqui PayPal 3.95 Eu recebi 3.95 From Armar Marketing É um nome complicado Número não É um nome complicado Vamos abrir o nosso aplicativo do PayPal Para vermos detalhes Abrendo aqui Deixa eu colocar a impressão digital Para abrir o PayPal E pronto Abrimos aqui E como vocês podem ver Armar Marketing Recebi 3.50 Agora vamos ver os detalhes Pois eu recebi 3.95 Prontos Como vocês podem ver Eu recebi 3.50 A Monty É 3.95 E fui cobrado Uma taxa de 0.45 Pelo PayPal E fiquei com 3.50 Dólares Isso é Para quem quiser Ganhar É favorável Se você tiver 2 mil pontos Eu acredito Que em uma semana Você vai receber 1.22 Dólares E como vocês podem ver Vou mostrar Outros pagamentos Que eu já recebi Como desses Shadidas Também é o mesmo Eu vendi um gift card De 8 dólares E recebi 6.16 Fui cobrado 0.54 Dólares E fiquei com 5.62 Então É fácil Usar esse Site Espero que vocês Tenham gostado E se você gostou É claro Deixe o seu like Se você for novo No canal Inscreva-se Ou se inscreve Não se esqueça De marcar O sino Que está bem ao lado De subscrever Para não poder perder Novos vídeos Que serão lançados Futuramente Aqui no canal Eu vou ficando por aqui Nos veremos Em um próximo vídeo Tchau